Oi meninas, tudo bem meus amores? Gente, o vídeo de hoje é favoritos do mês de abril Os favoritos que eu vou fazer assim são aleatórios, não só de maquiagem Mas eu espero que vocês gostem porque eu adoro assistir vídeos assim Que eu acho bem legal pra gente poder indicar os produtos que a gente tá gostando Então é isso, eu espero que vocês gostem dos meus favoritos deste mês E se vocês gostam desse tipo de vídeo, gente, comenta aqui abaixo Que eu posso fazer todo mês pra vocês Então vamos lá acompanhar os meus favoritos Um beijo e vamos lá Então vamos começar, gente Eu vou começar mostrando o produtinho pra vocês Que assim, é meu queridinho, não só desse mês Mas já faz um tempinho já que eu tenho ele E ele assim se tornou meu favorito porque eu uso ele todo santo dia Tá, gente, se não for todo dia, é quase todo dia E gente, ele é sensacional esse BB Queen da L'Oreal Ele tem uma cobertura muito boa E assim, pra quem tá procurando um BB Queen bom Esse aqui é ótimo, gente Ele fica bem sequinho na pele Ele não é tipo super mate Que eu acho ruim Porque durante o dia uma coisa assim mais líquida é bem melhor, na minha opinião Então eu super indico, sem dúvidas, é meu favorito do mês Não só desse mês Gente, eu tenho dois produtos... três produtinhos de maquiagem Então eu vou mostrar os três e depois mostro os aleatórios E o próximo, gente, é esse batom aqui Da linha líquido da Dylos Dylos Pro Que, gente, é assim, meu queridinho também Se tornou meu favorito do mês Que é a cor meia ponta E assim, eu tô usando muito, muito, muito Eu sou apaixonada por toda a linha dos batons líquidos da Dylos Mas esse especificamente, gente Que, assim, tô viciada nesse batom Ah, gente, nessa era de batom Não é meu favorito Mas que eu amo também Que... tô usando ele hoje Que é da Vult É esse roxo lindo, 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 gente Ele é um roxo meio vinho Mais puxado pro roxo do que pro vinho, eu acho E ele é a cor 42 da Vult, tá, gente Tô usando ele E próximo produtinho de maquiagem, gente É esse blush Lindo demais, gente Que é o Mosaico da Vult Olha que lindo, gente Ele, assim, fica uma coisinha muito de saudável no rosto E de maquiagem é só, gente Ah, não Mentira Tem uma paleta também, gente Que, assim, é a minha queridinha do momento Favorito já faz um bom tempo também E eu sempre fiz tutorial com ela E, assim, nunca falei, né Um pouquinho e tal Do quanto eu amava essa paleta Essa aqui da Sephora 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 Como vocês quiserem chamar Gente, é maravilhosa essa paleta aqui Eu, assim, eu tô usando ela pra tudo Eu vou mostrar pra vocês Tipo, todas as cores Coisas que eu mais... É... Esse lado aqui, gente, dela É o que eu mais uso, sem dúvidas Que é a parte mais neutra dela Que, assim, tudo que a gente mais usa Tem douradinho, tem cobre Tem marrom Tem vários tipos de marrom Tem tudo aqui, gente Tudo, sério E essa... Opa Essa parte, assim, é a que eu mais uso, sem dúvidas Tem essa parte aqui Que fica a parte... Que é a parte mais coloridinha Eu tenho os azuis Os verdes Ahn... Os roxinhos Rosa Gente, cores lindas também Aí, vindo aqui pra esse lado Depois eu abro a lenteira Tem os tons de preto Preto com glitter Preto opaco Os tons de cinza Os verdes mais frios Virando pra aqui Tem os batons Ih, gente Essa parte é muito legal É a parte das sombras cremosas Que, assim, eu uso muito, muito, muito Principalmente o preto Tá até bem gostadinho Porque são muito pigmentadas essas sombras Ah, gente Aqui tem a parte dos blushes Que são maravilhosos Eu uso bastante também Principalmente esses daqui Bem coral Que eu adoro E ela é assim, gente Ela abre assim, ó Ela é muito, muito chodosinha, gente E aqui tem os espelhinhos Dos dois lados Então, sem dúvidas É o seu favorito do mês Então, vamos lá, gente De acessório Eu separei uma piceira aqui Recentemente Mas já se tornou favorito Que, assim, gente Ela é linda Que é essa piceira aqui Que eu também ganhei Gente, ela é maravilhosa Essa piceira aqui Ela fica assim Vou colocar sozinha Um pouquinho complicado Pra quem estava nada como eu Mas a gente consegue Olha que facilidade Que eu consegui Nossa Ela fica assim no braço Ó, muito, muito linda Gente, olha aqui Como ela brilha Gente, é uma rasa Essa piceira aqui Eu tô simplesmente Apaixonada por ela Eu amo piceira, gente E ela chama super atenção E ao mesmo tempo é bem discreta Então, eu tô apaixonada por ela De acessório é só isso E, gente De esmalte Gente, olha isso Tô Fiz a unha sexta Hoje é quarta-feira? É Hoje é quarta Tô gravando na quarta E olha isso Tá intacta minhas unhas Então Amei Postei fotinhas das unhas Lá na fanpage Se você ainda não curte Curte lá pra você me acompanhar www.facebook.com Barra Make by Camila Posto tudo por lá, gente Então, a gente Esmalte eu escolhi esse aqui Da Beauty Lab Não poderia ser diferente, né, gente Porque eu já Falei que eu amo esse esmalte pra vocês Eu tô postando fotos por lá também Toda semana Das minhas unhas Lá na fanpage E eu também já fiz um videozinho Com ele Não com essa cor Mas fiz mostrando os esmaltes Que eu tenho da Beauty Lab E eu estou apaixonada, gente Por essa cor aqui Que é maravilhosa Que é o Laranja Cris Lindo Tô apaixonada E agora Vamos para o último favorito Do mês Que é Esse perfume aqui Gente, eu estou muito, muito Com a fanpage Com esse perfume Ele tem um cheiro Ele é muito maravilhoso, gente Nossa senhora Eu tinha esse aqui Que, ó Tá acabando já Que ele é Muito bom também Ele é da mesma linha Só que esse aqui é o rosinha E esse é o roxinho E ele é o cough Não sei se fala o seguinte Mas é o cough Do Boticário Que é muito bom Mas o meu favorito É esse daqui Que é da mesma linha Só que é o rosinha E o cough do rosinha E, gente É muito, muito, muito O meu cheiro, na verdade É esse aqui da Capricho Que foi lançado recentemente Que é Nossa, gente Esse é meu cheiro Sem dúvidas Então Esse aqui Tá sendo o meu favorito do mês Esse é aquele, na verdade Mas como eu comprei esse Vou falar que é esses dois, gente Porque esse é meu cheiro E eu não largo dele Mas esse também é Então Eu acho que é isso, gente Eu sou um testes de nada Porque eu sou, assim Cabeçando total É, gente Foi isso Os meus favoritos do mês De abril Só lembrando Que os produtinhos De maquiagem Que são meus favoritos Deste mês Vocês encontram todos Na perfumaria.com Então pra quem mora aqui Tem na perfumaria E a paleta, gente A paleta Meu irmão trouxe de São Paulo Pra mim Então não tenho uma loja Pra indicar pra vocês Mas se vocês gostaram Tem pela internet também Então é só vocês Irem no site da Sephora Que tem lá Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo E se vocês gostam Desse tipo de vídeo Como eu disse Comenta aqui embaixo Que eu posso fazer todo mês Que eu acho bem legal Mostrar o que eu tô gostando E indicar pra vocês Porque tudo que é bom A gente tem que indicar E passar pra frente, né, gente Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Não deixe de clicar no gostei Se você ainda gostou do vídeo Compartilhar E se inscrever aqui no canal Pra receber todos os vídeos Em primeira mão Então Um beijão E até o próximo vídeo Tchau